As canções infantis já não são o que eram e a melhor demonstração disso é feita aqui e agora por um duo de artistas que já passou com furor pelo Laboratólio Arilolela. Sim, caros amigos, Júlio Miguel e Lenita, os criadores do Imortal, o filho do Reculuso, estão de volta a esta verdadeira galeria de arte moderna expressionista que é o Laboratólio Arilolela. E de novo aqui somos encantados pela voz divertida e juvenil de Júlio Miguel, que quase parece sair do lendário festival de música infantil, o Zequino de Ouro, não sei se se lembram disso, onde esteve a nossa Maria Armanda a cantar e ouvir um sapo. No entanto, a temática desta música de Júlio Miguel e Lenita não poderia estar mais longe das tradicionais canções de Maria Armanda, o que prova que as crianças hoje em dia já não são propriamente o que eram há uns anos. Vamos então ouvir esta fascinante canção de Júlio Miguel e Lenita, que dá pelo nome de Pernocas e Mamocas. Ainda sou novo, mas gosto de ver, de ver as raparigas na praia correr. Ainda sou novo, mas posso gostar, de ver as raparigas na praia aradar. Ganda maluco, pá. Um pirralho, pá. Ainda cheira a leite. Mas eu quando tinha a idade dele, eu queria era ver o D'Artacão. Gosta de ver as meridas na praia a correr. Isto é influências, obviamente, de... Baywatch. As marés vivas, de facto, vieram abrir os olhos da petizada para toda uma outra temática. Pamela Anderson faz saltar qualquer olhos, qualquer órbitas. Vamos continuar a ouvir esta homenagem de Júlio Miguel, às delícias do erotismo. Ainda sou novo, mas gosto de ver, de ver as raparigas na praia a correr. Ainda sou novo, mas posso gostar, de ver as raparigas na praia a nadar. Vamos ver à praia as boas pernocas. Vamos ver à praia as boas mamocas. Eu vi um sapo, piripiripi. Um grande sapo, piripiripi. Nada a ver, nada a ver. Visitas, visitas, amor, não, nada. Acabou-se, é... Acabou-se, acabou-se a idade da inocência, acabou-se. Vamos ver à praia as boas pernocas. Vamos ver à praia as boas mamocas. Se eu com a idade dele cantasse isto, eu levava um bufatão. E com razão. Meu Deus. Para onde vamos? Ainda sou novo, sei que sou miúdo. Mas quando te vejo, eu fico graúdo. Oi? Oi? Eu quero aqui dizer uma coisa sobre esta canção. A letra, a letra desta música é do mito vivo que é José Crespim. José Crespim do Dú, ele e ela. E eu acredito que quando José Crespim, que hoje terá cerca de 1500 anos de idade, quando ele tinha a idade do Julio Miguel, eu aposto que isto são memórias dele de infância. Eu aposto que isto são memórias dele de infância. Ainda sou miúdo, mas quando te vejo, fico graúdo. Ainda sou novo, mágoas me consomem, se não me quiseres, quando eu for um homem. Ainda sou novo, sei que sou miúdo, mas quando te vejo, eu fico graúdo. Ainda sou novo, mágoas me consomem, se não me quiseres, quando eu for um homem. Vamos ver à praia as boas pernocas. Vamos ver à praia as boas mamocas. Vamos ver à praia as boas pernocas. Vamos ver à praia as boas mamocas. Ai, Julio Miguel, Julio Miguel, pão. Ficavas sem sobremesa e ias já para o quarto. Um mês de castigo. Um mês de castigo. Sem televisão. Sem televisão. Sem consome. Vamos ver à praia as boas pernocas. E agora, é um cor infantil o que é isto agora. As boas mamocas. Vamos ver à praia as boas pernocas. Vamos ver à praia as boas mamocas. Vamos ver à praia as boas pernocas. Vamos ver à praia. Ai, Julio Miguel e Leninha. Eu disse há pouco Lenita, mas não é Leninha. Julio Miguel e Leninha. Criadores da imortal canção O Filho do Recluso. Um dos maiores êxitos de sempre do Laboratório de Lolela. Agora de volta com Pernocas e Mamocas. Uma música onde se prova que o entusiasmo pelo corpo feminino não escolhe idades. Hoje em dia. Porque eu, quando tinha a idade dele, achava que a namorada do Dardacão era sexy. Não percebendo que era uma cadela. Uma canção cedida amavelmente pelo Bruno Raposo. Do Portal Pimba. PortalPimba.com Obrigado e bom dia. Não ouviram desde o início? Querem ouvir outra vez? Ouçam esta rubrica em podcast.